Capitão aqui, seja bem-vindos pessoal a mais um vídeo de Grounded do canal e galera, hoje eu vou trazer aqui o combo 7, a build completa de cajado, a build de mago do jogo, feiticeiro. E essa build aqui envolve vários aspectos aí, vários equipamentos interessantes pra você se tornar um verdadeiro mago dentro de Grounded. Bom, primeiramente você vai precisar dos cajados que são liberados com o chip auxiliar da região do cupinzeiro lá, dos cupins, o chip auxiliar da pilha de madeira. Já temos o passo a passo aqui no canal pra você conseguir liberar aí esse cajado e também o chapéu de feiticeiro, justamente com aquele chip comprando as melhorias pra você poder criar eles no seu jogo. E você também vai precisar de outras coisas aí, outros equipamentos que são muito interessantes de você utilizar aqui nesse combo completo. Eu vou estar utilizando aqui a armadura de mariposa, que é muito boa para ataques de longo alcance. Ela já está melhorada aqui pro mais 9, eu também tô com o chapéu de feiticeiro aqui mais 9, e ambas são armaduras leves que vão ajudar muito no gerenciamento de vigor. No caso aqui da armadura de mariposa, ela te dá um ataque de longo alcance que causa sangramento. Os seus ataques de longo alcance vão causar um sangramento ali na criatura, que é uma coisa que vai diminuir na vida da criatura ao passar do tempo. É muito interessante. E também, a gente tem aqui o ataque de longo alcance melhorado na estação de metalurgia pro caminho elegante dessa armadura, que faz com que a gente tenha um reembolso de vigor, ou seja, alguns ataques de longo alcance vão dar vigor pra gente em troca. Então, acaba sendo muito bom também pra esse tipo de build de longo alcance. O chapéu de feiticeiro é muito bacana também, porque ele vai trazer mais janela de bloqueio com o cajado. Eu consigo realizar bloqueios perfeitos mais facilmente, e também a gente vai ter mais dano após bloquear com o cajado. Então, acaba sendo uma excelente opção pra você que vai jogar justamente com os cajados dentro do jogo. O meu cajado azedo, ele já está aqui no level 8 pelo menos, o picante level 8, e o de menta também está level 8. Ambos vão ter muita utilidade nas fraquezas respectivas das criaturas, então cada criatura vai reagir melhor, vai tomar mais dano referente a cada tipo de cajado. E nós não temos o salgado, então o salgado a gente vai meio que ignorar, a gente não vai ter nenhum dano salgado nessa build. E quando a criatura tiver fraqueza salgado, nós vamos dar preferência pra utilizar o azedo, já que o azedo acaba sendo neutro na maioria das criaturas do game. Então, acaba sendo interessante, mesmo que não seja a fraqueza da criatura. Então, nesse set aqui, nós não vamos ter dano salgado, mas a gente vai ter o azedo aqui, com muito atordoamento desse cajado, pra meio que compensar aí essa perca. E você também pode utilizar o chapéu aqui de mariposa, pra ter o set completo, se você quiser. O bônus de set completo ao longo dos combates, à medida que for passando o tempo ali nos combates, ocasionalmente, você vai ter um aumento de velocidade, você vai movimentar mais rápido o seu personagem. Então, pode ser interessante também, se você gostar desse efeito. E outra opção muito boa também, que acaba sendo até melhor do que o chapéu de feiticeiro em vários aspectos, é o chapéu fofo de pulpa. Se você melhorar ele pro caminho elegante, ele vai ter um bônus de menos recuperação de exaustão. Ou seja, quando o seu personagem ficar exausto, ele vai voltar desse estado de exausto muito mais rapidamente pro seu vigor normal. Ou seja, você consegue realizar muito mais disparos com o seu cajado. Então, acaba sendo uma excelente opção. E o chapéu de feiticeiro também, acaba sendo uma ótima opção. O pingente, é legal você utilizar o charme de Sara. Eu achei legal utilizar esse charme aqui, completo, porque ele te dá o benefício de você recuperar a durabilidade da sua arma ao atacar. Você tem chance de consertar a sua arma quando você estiver realizando ataques. E os cajados, eles se danificam mais rápido do que outras armas do jogo. Apesar de eles terem a durabilidade alta também, eles se danificam mais rápido do que as espadas, as clavas, várias armas do game. Então, eu achei interessante utilizar o charme de Sara. Esse daqui já tá unido, que é o charme que tem também a blindagem invencível, que faz, ocasionalmente, recuperar o escudo de bloqueio. Nesse caso aqui, não vai ser muito interessante. Então, se você tiver somente a outra parte do charme, que é esse de ataque invencível, já vai estar valendo muito a pena pra essa build aqui. Outro charme que você pode utilizar também, é o charme que dá mais dano, porém, te deixa sem bloqueio perfeito. Que é esse daqui, o crachá de entomólogo. Ou seja, você vai ter mais dano com os cajados, mas você não vai conseguir realizar bloqueio perfeito, né? Então, tem esse contra aí, mas também pode ser uma opção boa pra você ter ainda mais dano com os cajados. E nós temos passo a passo aqui no canal sobre todos esses crachás aí, emblemas, todos os pingentes do jogo, tá, pessoal? E mutações também é muito importante, você tá utilizando aí o mago Hitler pra você ter o efeito de queimar nos cajados picantes, o efeito de deixar lento o inimigo no cajado fresco e o efeito de atordoar ainda mais com o cajado azedo. É importante você ter essa mutação no seu tier 3, no estágio 3, pra ajudar bastante aí nessa build de feiticeiro. As outras mutações vai do seu gosto aí, e dependendo do que você for fazer também. O golpe de misericórdia e o PPR caçador são muito bons pra poder dar mais dano de acerto crítico e mais acertos críticos no geral. E o fã de cardio comba muito bem com aquele chapéu de pulpa pra você poder recuperar a exaustão super rapidamente. Mesmo sem aquele chapéu, eu tô quase sempre utilizando. É muito bom aqui o fã de cardio, uma das melhores mutações do jogo. Mitridização quando você estiver perto das aranhas e tudo mais. Ou você pode também trocar e utilizar aqui o pulmões fortes. Enfim, fica a critério seu. Quando for enfrentar formigas, utiliza formigação, né? E por aí vai. Várias opções interessantes. Mas, vamos aí aos testes da build de feiticeiro. Várias opções interessantes. Várias opções interessantes. Música Música E aí está pessoal, o teste da build de mago, até mesmo, louva a Deus Espero que vocês tenham curtido aí esse teste completo Comenta abaixo o que você achou aí da build de mago Deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito Eu vou ficando por aqui, valeu, falou pessoal E até o próximo vídeo E aí 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 E aí